Luciano do YouTube, seu doidao! É papo de tiroteio, fizeram a reunião, convocando os... Antantarim, Antantarim! Ponte do rodo! Convocando os... Rapaziada na ponte amarela... É, a guerra começou e os irmãos já tão na... Vardado de lacoste pronto pra adrenalina Fuzil atravessado com a groca e nasce Mochila cheia de bomba pronto pra fazer o... A capa é tanto firme tipo o canário da... A M16 é o veterano de guerra Tem os menor da firma que são meibir embolado Com M9 na mão, cai pra cima dos mandatos Cai pra cima dos mandatos Cai pra cima dos mandatos Avisa nessa porra, nós é comando verde Só tem, bota, 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 bota Tem menor tiroteio Só tem menor tiroteio Só tem menor tiroteio Só tem menor, tem menor, tem menor, tem menor tiroteio Essa é tropa, 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 tropa Antantarim! Antantarim! asteroids Ô table Antantarim! Antantarim! 기적 Antantarimk contributed Fizeram a reunião, convocamos É, a guerra começou e os irmãos já tão na pica Guardado de la coche pronto pra adrenalina Fuzil atravessado com a grossa e nazi Mochila cheia de bomba pronta pra fazê-lo Raza cantando filme tipo canário da pica A M16 é o veterano de guerra Tem os menor da firma que são meio embolado Com M9 na mão Sai pra cima dos mandos Sai pra cima dos mandos Sai pra cima dos mandados Vai pra cima dos mandos Vai avisa nessa burra Nó já comando verde Só tem, bota, 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 bota Menor tiroteio Só tem Menor tiroteio, só tem Menor tiroteio E aí Tupão? Passa a visão da venena de ponta a ponta que o Luciano do Youtube vai passar, viado Antares, essa é tropa, pode do rodo Tô tem menor de noite, avisa nessa porra, nóis é comando vermelho Avisa nessa porra, nóis é comando vermelho As vina é de renois, tá com o dominador Eu sou Antares, é bebê, foi prazer Eu sou Antares, é bebê, Antares, é bebê, Antares, é bebê, foi prazer Policiais que faziam o patrulhamento foram alvo dos tiros disparados por criminosos Dois PMs ficaram feridos Mas é melazão mesmo, porra, que é melazão Já é verdade, estica, tá me entendendo? Não, mas tá onde você é, não tem pra nós Hoje tem lançamento com o Luciano do Rio Grande Tá me escutando do batalhão? Não tem medo de ninguém, nós tá fortemente amado Deixa a base, deixa a base, deixa o cana balear Deixa a base, deixa a base, deixa o cana balear O Lantar e o bagulho tá doido, tudo é monitorado Avisa, avisa É o porradão de Grock, é a coleção de ponto 30 Avisa, avisa Os cara mecha, 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 mecha Mecha, mecha, mecha E aí do chão! É umaics poste que родa e comenta do gesprochen Se o blindado vir no rodo, vai escutar a gagalhada Se o blindado vir no rodo, vai escutar a gagalhada Mas o K.O. não já conhecia o que eu desde meia nona Mas é desde oito anos, mas tá ligado no imposto Mas é criado de tudo, pô Mas quase é tudo, mas é a área do bagulho Se voltar lá apertar mesmo, o bagulho é isso Tá me escutando do batalhão Bú, búl, búl, búlpode do rosto que tá determine o pai Búl, búlpode do rosto que tá decipherando o pai Búlpode do rosto que tá perguntando o pai Búlpode do rosto, búlpode do rosto Nós não temos medo de ninguém, nós tá fortemente amado Deixa a baixa, deixa a baixa, deixa o canabalear Deixa a baixa, deixa a baixa, deixa o canabalear Tem lancares, o bagulho tá doido, tudo é monitorado Avisa, avisa, é o porradão de croque, é coleção de ponto trinta Avisa, avisa Os caras met, 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 met bar Os caras não é de bobeiro, os caras não é de bobeiro Se o blindado vim no rodo, vai escutar a cagalhada Se o blindado vim no rodo, vai escutar a cagalhada Os caras não é de caô, nós aguentos do meu desde meu nono Morar desde oito ano, nós tá ligado no imposto, é letra de tudo Os caras não é de bobeiro, os caras não é de bobeiro Nós que é o trem, eles é o trilho de JTH Passa por cima Os caras não é de bobeiro, os caras não é de bobeiro